Opa, eu caindo O inscrito tá top, ó o Clinton aí Ô Clinton, fala pra galera aí, como que está Tá morto? É top. Tem mais uma ali, olha lá. Ela vai virar. Mais uma toque essa aí. Com inscrito. WR, KTM, olha, a turma tá aqui. Pô, a chuva, graças a Deus. CRF, CRF. KTM, KTM, WR, Agrário, Mercedes Rua. Essa aqui era a moto estrelheira antigamente. A minha. Cai no... E aí, pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804. Pra vocês aí que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos. Galera, esse vídeo aqui é o making off das trilhas. Eu mostro tudo por fora dos trilhos. A gente preparando, encontrando a galera, mostrando as motos. Então, é tudo off, beleza? E é o seguinte, rapaziada, amanhã é um dia especial, amanhã é domingo. E eu vou fazer trilha com inscrito, velho. Não, vai ser top demais. Vai ser a primeira vez. Ele vai andar de moto de trilha, vai andar nos trilhos. Ele pilotou moto poucas vezes na vida. Vai ser o primeiro contato dele na trilha. Vamos ver, vamos filmar tudo amanhã. E é o seguinte, vou tomar um banho aqui. Já vou deitar. E amanhã cedo eu tenho que tirar o banco da van, colocar a moto pra dentro e pra lá. Encontrar com a galera, fechou? Bora que bora. Fala galera, bom dia, bom dia. Já estou a caminho da trilha. Rumo a Sabará, Minas Gerais. Motoka já tá aqui no jeito. Equipamento aqui, ó, já no jeitão. Eu gosto de ir equipado porque eu costumo demorar. E é isso, bora lá, partiu. Sabará, hein? Fogo, hein? Fogo, hein? Fogo, hein? Fogo, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.